Olá gente, tudo bem? Aqui estou eu novamente e mais uma mensagem eu quero compartilhar com você Palavras que aliviam nossa alma Todos vão envelhecer Querendo ou não, iremos todos envelhecer As pernas irão pesar e a coluna doer O colesterol irá aumentar A imagem no espelho irá se alterar gradativamente E perdemos a estatura Lábios e cabelos A boa notícia é que a alma pode permanecer com o humor dos 12 anos ou dos 10 O vício dos 20 e o erotismo dos 30 anos O segredo não é reformar por fora É acima de tudo renovar a mobília interior Tirar o pó Dar brilho Trocar o estofado Abrir as janelas Arejar o ambiente Porque o tempo Invariavelmente irá corroer o exterior E quando ocorrer o alicerce precisa estar forte para suportar Erótica Erótica mesmo é a alma Que se diverte Que se perdoa Que ri De si mesmo E faz as pazes com sua história Que usa a espontaneidade para ser sensual Que se despe Ou se dispe De preconceitos Intolerâncias Desafetos Erótica é a alma que aceita a passagem do tempo Com leveza E conversa Conversa o bom humor Apesar dos vincos Em torno dos olhos E o código de barras acima dos lábios Erótica é a alma Que não esconde seus defeitos Que não se culpa pela passagem do tempo Erótica é a alma que aceita as suas dores Atravessa o seu deserto E ama sem puldor Aprenda Bisturi Algum vai dar conta de Cobrir Alguns defeitos De uma alma negligenciada Anos a fio Talvez a gente realmente precisa colecionar lágrimas Antes de plantar sorrisos Pelo caminho Talvez seja necessário perder o chão algumas vezes Para aprendermos a nos equilibrarmos diante dos obstáculos Talvez sejam necessários noites escuras Para aprendermos valorizar o azul do céu Talvez Em alguns momentos seja necessário Despencarmos do alto Para descobrirmos que ainda Conseguimos voar E que dentro da gente Tudo pode ser leve e colorido Quando acreditamos que a vida nos presenteia Também com as alegrias E que se for para usarmos Que seja para abraçarmos Nossos sonhos Erótica mesmo é a alma Que não se aprende a nada E deixa Seguir o fluxo Ei Quantas vezes você já parou para pensar Que a carcaça Essa parte exterior Infelizmente vai para o mesmo destino Tanto meu quanto o seu De qualquer um outro Os nobres Os poderosos Até os mais simples Todos Essa carcaça irá para o mesmo lugar Mas e a sua alma Carregada de mágoa De ódio De desafetos De frustrações De objetivos Não alcançados De planos frustrados A sua alma Para que carregar tanta bagagem Se ela não pesa nada Uma consciência muitas vezes nos condena Por algo que fazemos Mas se nos perdoarmos A alma alivia E volta a se tornar leve Será que Vale a pena Esse fardo que você tem carregado? Reflita sobre isso Podemos fazer com que a nossa vida Seja mais leve Podemos fazer com que a vida Seja mais suave Mesmo enfrentando os problemas Os obstáculos Não quer dizer que a nossa vida Tem que ser Tão difícil assim Reflita sobre isso Essa é a nossa mensagem de hoje Parte desse texto Foi enviado pela Naima Aldaner Lá do Rio Grande do Sul Mas é do livro Erótica é a alma De Adélia Prado E a outra parte É de Fernanda Veras Do Piauí Muito obrigado a você Pela sua atenção Um excelente dia pra você Um beijo no seu coração Um abraço carinhoso Que sua tarde seja abençoada E que sua noite Seja parada de descansar Até a próxima Se Deus quiser Tchau gente Tchau 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 Obrigado.